Eu sou o Gavinhos da Fiel, do Alvano Coletivo Movimento do São Jorge e, assim, colocar um pouquinho do... eu tive a felicidade de estar desde o começo ali no Gavinhos quando a gente começou a fazer a relação com o movimento trabalhadores orais sem terra, MST o movimento do sem teto o Gavinhos teve uma aproximação mais forte novamente com o movimento estudantil só que, dentro dos nossos problemas internos lá isso foi esse... acabou, né, meio que diminuiu bastante pelo menos hoje, lá no movimento do São Jorge, a gente tenta retomar isso e a gente vê que, assim, na época da democracia corintiana, né a conjuntura era uma... até o nível de consciência política da juventude brasileira como um todo era muito mais elevado hoje você tem aí a nossa molecada aí que, infelizmente, ela não... sabe, ela se olha no espelho e ela não vê reflexo nenhum ela tem uma identidade, ela não se identifica, ela não tem sonho né, onde que ela quer traçar e o que a gente sente muito com o que a gente tá... né, o nosso caminho ali, pelo menos no nosso coletivo é formação e informação até antes do movimento como um todo emitir uma opinião a respeito de alguma ação que aconteceu em relação ao clube meio que a gente parou e falou peraí, do jeito que a gente tá, não dá né, então vamos... a gente precisa se informar antes, né, de querer falar qualquer coisa senão a gente vai morrer pela boca só que a gente sente muito, né que a gente sente muito que, infelizmente, essa inversão de valores que tá cada vez maior na nossa sociedade é... cada vez mais difícil você conseguir trazer o jovem pra fazer essa discussão, pra fazer esse debate e o futebol aos poucos, né, ele tá deixando de ser aquela, vamos dizer assim, não o esporte nacional, mas aquela identificação da juventude brasileira e aí, pergunto pros três como que vocês veem, assim, a possibilidade de uma transformação, seja, curto, médio, né, de um contrário pra dentro do clube, através do futebol Ok quem responde? Sérgio Alfonso, você quer responder? Eu acho curioso, até hoje, o fato da democracia, a democracia corintiana ter acontecido bom, ela só poderia ter acontecido no meio do futebol por... por N razões mas por ter acontecido no meio reacionário com o futebol as sociedades, a forma como elas se organizam, em todos os lugares, você fala assim não, nós precisamos progredir, nós precisamos avançar, nós precisamos nos educar mas a nossa... qual é a nossa ação social pra isso? você tem o seu movimento, eu tento escrever os meus textos o Magrão escreve os textos dele, o Florenzano escreve os textos dele a gente procura, de alguma forma, o Heródoto quando ele ancora um jornal a gente busca, de alguma forma, esclarecer a sociedade levar o debate pra sociedade a democracia corintiana, ela foi um... ela foi exatamente um meio de debate num momento em que não havia debate nenhum num momento em que as greves eram sufocadas no ABC você, os jornais eles, alguns não noticiavam que havia greve na época então a forma de você talvez eu acho que cada um precisa encontrar o seu meio de contribuir pra isso descobrir a forma como você como indivíduo pode ajudar a sociedade a progredir e não a ficar estagnada nas falsas promessas que a gente ouve de... os setores reacionários são os que mais gostam de fazer promessa eles querem apresentar medidas muito parecidas com aquelas de agentes transformadores só que na... só no... na aparência na hora de colocar em prática vai mudar muito pouca coisa ou talvez não mude nada ou talvez até pior então é... não sei se eu estou respondendo a sua pergunta mas eu enxergo dessa forma pra nós observarmos essa mudança uma... termos uma juventude mais consciente pra nós... é... termos... é... mais adiante um debate político um debate social mais profundo a gente precisa participar cada uma a sua forma independentemente da profissão que você tenha do meio que você atue mas você procurar a partir do seu... do seu lugar na sociedade é... agir como um agente transformador dela pra melhor a democracia representativa ela nunca teve tão em xeque como ela está hoje porém ela nunca teve tão forte como ela está hoje o que é aquilo? ah, vocês estão falando ah, vocês me representam vai lá demorou não preciso estar aí não vocês estão me representando são três e esse é um pouquinho do... o gaviões sempre pelo menos foi assim você não tinha o... o gaviões como tudo ali em peso você tinha... né... a rapaziada ali que falava ah, mano os manos estão ali demorou então, ah vocês falaram é isso mesmo era bem mais ou menos isso só que aí que está hoje você tem... é um número muito menor ainda e não tem nem preocupação entendeu? essa tem a preocupação obrigado agora acompanha é... antes de mais nada temos que ter atenção todos nós sociedade brasileira como um todo da... da reação que existe contra os movimentos organizados movimentos sem terra movimentos sem teto torcidas organizadas é... vamos particularizar isso no futebol existe uma tendência clara de extermínio das organizadas a sociedade brasileira tem medo da organização no futebol a sociedade que usufrui de poderes sempre usufrui um desses poderes pela capacidade pelo poder transformador do futebol é... a Gabriela Fiel tem cerca de 100 mil sócios ativos isso é extraordinariamente forte poder de concentração de unificação e com a vantagem vocês tem um palco toda semana para se manifestar você tem um palco pré-determinado coisa mais fácil do mundo então toda a reação dos agentes de comunicação é... com linhas conservadoras é para extermínio desse tipo de organização agora como tratar internamente isso? eu não entendi a sua pergunta quer dizer que dificuldade que vocês estão tendo de politizar esse processo é... é difícil responder essa pergunta se você conhecer em... em profundidade a sociedade que vocês constituíram mas um passo fundamental é que a linha de concentração de unificação não se restringe a só o futebol que talvez seja um grande erro das organizadas de futebol não só com aviões todas as outras não é só o futebol o futebol sim ele é o principal é o elo principal é a bandeira principal agora se você começar a mexer com os outros interesses dessa... desses indivíduos que formam a sociedade você consegue mobilizar para outras causas também é detectar que sociedade é essa que vocês têm em mãos quer dizer que carências tem obviamente que existem carências de trabalho obviamente que existem carências de segurança obviamente que existem carências de transporte de habitação agora eu começaria a sair por onde? literalmente pela autoestima que é o que mais nos falta a autoestima em vez de ser só corintiano sejamos por exemplo os melhores torcedores do Brasil como? comportamento ação atitude participação de outros com outros movimentos sociais ter um comprometimento com a sociedade se você começar a mexer nisso certamente talvez você não agregue todas as 100 mil pessoas que estão envolvidas na Gabiões mas 50% no mínimo vai estar contigo a liderança você pode levar a isso e aí só isso você já transforma muita coisa é bom é bom